ontem. Eu acho que o meu design tá ficando maravilhoso. Obrigado por aceitar ser meu modelo. Ah, tá, claro. Então, deixa eu te fazer uma pergunta hipotética. Escuta só, pensa junto comigo. Digamos que você prometeu fazer alguma coisa pela Lola, mas você esqueceu o que era. Lindo! Você tá com grandes problemas. Meu nome é Lincoln. Você sabe o que acontece quando a Lola fica irritada. Eu já te falei alguma vez da crise da Tiara? Opa, desculpa, Lola. Então, tudo bem. Cadê minhas coisas? Podem vir, senhoras e senhores. Colas grátis. Eu não preciso dessas coisas, mas vocês precisam. Só porque você acidentalmente quebrou a Tiara dela? Ih, vamos lá. Certo, meninas? Show de moda! Quê? Meninas? Não mesmo. Você prometeu. Tem certeza que eu concordei com isso? As suas palavras exatas ontem foram... Como quiser, mana. Então, soube que você tem um probleminha com a Lola. Como é que você... Os burratos se espalham. Agora, escuta, Lincoln. Você sabe o que acontece quando a Lola fica irritada. Então, é melhor você lembrar do que prometeu pra ela. Eu já te falei do... Espirro Gedon? Atchim! Eu não me ouvi em um saúde? Alguém viu meu telefone? Se ela fez isso tudo com vocês, o que ela vai fazer comigo? Você devia falar com a Lola. Aposto que ela vai poder te ajudar. É claro! Valeu! Ainda falta passar outra vez. Você o quê? Você sabe o que acontece quando a Lola fica irritada. Eu não sei o que ela quer de você, mas é melhor você descobrir. Eu já te falei do fiasco do sapo? Será que eu quero saber do fiasco do sapo? Você tacou achando hoje? Ele não é muito fofo. Quem tá com fome? Seymour? Aonde você foi? Olha, eu não posso provar que ela acabou com o Seymour. Mas eu nunca mais o vi. Ana, o que eu vou fazer? Já vai dar três horas. Você tem que me ajudar. Tá bom, tá bom. Pega leve. Já sei! Por que não pensa em tudo que ela poderia querer que...